Olá, iniciaremos agora a contagem regressiva para o seu concurso da Polícia Civil de Pernambuco. O nosso objetivo hoje é discutir os principais aspectos do Estatuto da Polícia Civil de Pernambuco, considerando que trata-se de um conteúdo pequeno, bem simples e que vai sim fazer a diferença na sua aprovação. Afinal, diante de um edital bem extenso, estudar apenas alguns artigos do Estatuto da Polícia Civil é algo bem favorável, já que nós vamos ter aqui aproximadamente 3, 4, 5 questões envolvendo esse conteúdo. Então, nada melhor do que explorar, conhecer esses artigos, já que aqui, pessoal, nós não vamos ter divergência jurisprudencial, aqui nós não temos posicionamentos contrários de doutrina, aqui o que você precisa, de fato, é conhecer os principais pontos do Estatuto. E a banca foi bem legal nesse sentido, provavelmente porque o Estatuto é muito antigo, já passou por muita alteração. Então, a banca definiu exatamente os artigos que serão cobrados na sua prova, olha que legal. Significa, então, que não precisa estudar o Estatuto integralmente, preste atenção, você vai abordar apenas aquilo que, de fato, está previsto no edital. O que é que foi, então, que a banca cobrou? Um Estatuto, ele é um documento muito extensa, é uma lei muito extensa, porque ele regula a vida funcional dos servidores daquele quadro específico. Tanto que nós vamos ter um Estatuto Federal, que vai regular a vida dos servidores públicos da União, vamos ter Estatutos Estaduais, um para cada Estado, vamos ter Estatutos Municipais. Não pode o município fazer uso do Estatuto do outro, se ele não tiver Estatuto próprio, ele que utilize as regras gerais da CLT, porque o Estatuto é uma legislação específica de cada ente federativo, cujo objetivo é regular a vida funcional dos servidores daquele quadro. Ocorre que, permite-se a criação de Estatutos bem específicos, e foi justamente o que aconteceu com o nosso Estatuto. Nós não estamos aqui hoje para estudar o Estatuto dos Funcionários do Estado de Pernambuco, embora essa lei realmente ela existe. O nosso objetivo aqui é estudar especificamente o Estatuto dos Policiais Civis do Estado de Pernambuco. É uma lei bem específica. O que é que diz logo a introdução dessa lei? Que somente em casos de omissão é que é possível fazer uso da lei geral, que é o Estatuto aplicado a todos os servidores estaduais. Porém, nós estamos tratando de uma legislação específica. É uma lei que vai tratar regular somente esses funcionários. É a lei 6.425 de 1972, uma lei que está parcialmente revogada se considerarmos que a Constituição Federal trouxe uma nova roupagem para o serviço público, principalmente por meio da Emenda Constitucional 19 de 1998, que reformulou a administração pública no Brasil. Então, desde então, nós temos a obrigatoriedade do concurso público para ingresso efetivo, temos princípios que deverão ser cumpridos e outras regras de provimento e vacância. Desse modo, a banca vai exigir apenas alguns pontos que é exatamente o que nós vamos discutir nesta aula, nesse momento final de contagem regressiva e qual é o nosso objetivo. Exaurir todo o conteúdo. Nós vamos ver todos os pontos importantes desse Estatuto para garantir a sua aprovação. E para testar isso aí, vamos resolver algumas questões bem legais, bastante parecidas com aquilo que será cobrado na sua prova. Portanto, nosso objeto de estudo é o Estatuto da Polícia Civil de Pernambuco. somente de forma subsidiária, ou seja, complementar, em casos de omissão desse Estatuto, é que será possível a utilização do Estatuto dos Servidores Civis do Estado. Mas, a princípio, o nosso objeto de estudo será exclusivamente esse Estatuto. Primeiro ponto que será estudado, natureza do cargo. Isso aqui sempre, muito importante, será cobrado sim na sua prova. Qual é a natureza do cargo? Estamos falando de polícia civil, cujas atribuições são bem específicas dessa carreira. E o artigo 2º, dá uma olhada no artigo 2º, ele vem definindo, então, qual é a natureza do cargo. Diz, então, que o cargo possui um tratamento característico, específico, diverso dos demais servidores do Estado. Então, natureza diversa dos demais servidores do Estado. Isso porque a esses servidores específicos nós não vamos aplicar o Estatuto Geral, vamos aplicar a legislação específica. Então, diverso dos demais servidores do Estado. Porém, em caso de omissão desse Estatuto, aí sim será possível a utilização do Estatuto aplicado a esses demais servidores. Que Estatuto é esse? É a Lei 6.123. Lei 6.123, também bem antiga. Ela é de 1968. Então, essa é a natureza do cargo, diferenciada. É o primeiro ponto. Segundo, esse cargo, ele tem atribuições específicas, bem definidas na lei, pautadas na disciplina e na necessidade de total respeito à hierarquia. Razão pela qual a lei vai definir no artigo 4º, quais são as incompatibilidades do cargo de natureza policial. Afinal, não vamos admitir que o detentor de um cargo dessa natureza, com atribuições tão relevantes, possa acumular outras atribuições. Portanto, o segundo ponto, incompatibilidades do desempenho de suas atividades. Segundo ponto. Incompatibilidade para desempenho de algumas atividades. Quais são, então, as atividades que o policial civil pode ocupar cumulativamente com o cargo de policial civil? Aqui você vai lá para o artigo 4º. Também muito importante, está previsto no edital. O que é que diz o artigo? Que, baseando-se na necessidade de hierarquia e disciplina, o servidor policial civil do estado de Pernambuco, não pode ocupar nenhum outro cargo público ou privado. Então, vem uma proibição, uma incompatibilidade para o desempenho de qualquer outro cargo público ou privado. Salvo três exceções que estão previstas aqui no artigo 4º e que são, portanto, extremamente importantes. Quais são as exceções? Quais são os casos específicos onde será possível ocupar o cargo de policial civil com outro cargo? Primeiramente, primeira situação, magistério eventual. Magistério eventual. Como assim? Levamos em consideração que o cargo dele, de fato, as atribuições importantes, é de policial civil. O magistério eventual, ele é possível sim, desde que em estabelecimento de ensino autorizado pelo poder público. Então, primeiro caso. Cuidado se a banca colocar magistério permanente ou magistério como primeira atribuição. Primeiro caso. Segundo, quando houver acumulação legal. O que é essa acumulação legal? Acumulação legal e de cargos. Acumulação legal de cargos públicos. O que seria? A Constituição Federal de 88, em seu artigo 37, inciso 16, ela vem determinando primeiramente a regra. Artigo 37, inciso 16. Ela determina que é proibida a acumulação de cargo, emprego ou função. Essa é a regra. Salvo em três situações. Aí vamos lá para as exceções. Quais são elas? Primeiro, salvo dois cargos de professor. Ou então, dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões devidamente regulamentadas. Ou um cargo de professor com outro técnico ou científico. Então, a regra é, é proibida a acumulação. E as exceções são esses três. Está no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Do mesmo modo, o Estatuto da Polícia Civil de Pernambuco vem dizendo que, a princípio, olha a regra. A princípio, não é possível. É incompatível ocupar o cargo de policial civil com outro. Salvo nos casos de acumulação legal de cargos. Aí você vai ter que buscar uma situação em que o policial civil vai acumular esse cargo de policial civil com algum cargo desses previstos no artigo 37. Dois de professor ou dois da saúde ou um de professor com outro técnico ou científico. E é nessa terceira opção que você vai encontrar a possibilidade. Por quê? Porque o artigo 4º esclarece que o cargo de natureza policial, ele se equipara a um cargo técnico. Está bem claro no artigo 4º, parágrafo 1º. Para efeito de acumulação, é considerado como técnico o cargo de natureza policial, cujo preenchimento é exigido o diploma de ensino universitário equivalente. Então, é a opção em que nós podemos enquadrar a possibilidade de que seja compatível o exercício do cargo de policial civil com outro cargo, desde que tenha acumulação legal em conformidade com o artigo 37. Aí você vai lembrar, acumulação do cargo técnico de policial civil com o de professor. É possível. É onde entra a possibilidade de magistério. E por fim, a terceira situação de compatibilidade, aqui nós estamos falando das exceções. A princípio é incompatível, salvo esses casos que nós estamos identificando aqui no quadro. Qual é então a terceira exceção, a terceira possibilidade de compatibilidade? É quando a segurança nacional exigir. Então, coloca assim, terceira situação, por exigência da segurança nacional. Se for necessário exercer, além do cargo de policial civil, outra atribuição por interesse do poder público, aí sim temos a possibilidade. Portanto, a princípio, a regra é a mesma na Constituição Federal. Não pode. As exceções são apenas essas indicadas aqui no quadro. Muito importante o artigo 4º. Ele vem bem previsto aí no seu edital. Agora, justificando ainda essa incompatibilidade para o desempenho de atividades, você pode parar para pensar, poxa, quer dizer então que o policial civil fica limitado. Porque se ele fosse ocupante de outro cargo, emprego ou função, a Constituição permitiria, principalmente se tratando de um cargo técnico, por que para ele existe essa limitação maior? Por conta das atribuições realizadas por ele. Por conta da necessidade de respeito à hierarquia e à disciplina. É uma atividade diferenciada. Mas para tanto, o poder público, a lei, ela vai exigir algo. Ela restringe esse direito de compatibilidade. Porém, ela tem que trazer uma contrapartida. Ela tem que oferecer a esse agente público uma contrapartida financeira, que é a nossa gratificação de atividade policial. É o nosso terceiro ponto importante. Gratificação de atividade policial é justamente a medida compensatória. Gratificação da atividade policial. Medida compensatória pelo fato, primeiramente, pelo simples fato de que o policial fica limitado para o exercício de outras atribuições de natureza pública ou privada. Que fique bem claro. Se fosse um servidor público comum, exercente de um cargo qualquer, regido pelo Estatuto Geral, ele ficaria incompatibilizado do exercício de cargo, emprego ou função pública. Já o policial civil fica incompatibilizado para o exercício de atribuições públicas ou privadas. É mais limitado ainda. Desse modo, o legislador busca o mecanismo de tentar suprir essa limitação, de tentar reduzi-la, compensá-la, garantindo, então, a esse policial civil uma gratificação de atividade policial. Mas essa não é a única vantagem. Tem outra ainda que merece destaque. Qual é a segunda? É o fato de que ele está exercendo uma atribuição de risco. Então, por esse motivo, também vamos encontrar aqui uma possibilidade de restrição. Também vai estar inserido dentro da gratificação de atividade de natureza policial. Certo? Portanto, a gratificação tem dois objetivos. Primeiro objetivo da gratificação? Então, o primeiro objetivo é suprir a impossibilidade que ele tem de ocupar outro cargo, público ou privado, natureza pública ou privada. E segundo, atividade de risco. Não é à toa que nós vamos encontrar aqui no artigo 25 a proibição de que seja pago ao policial civil, outra vantagem além dessa gratificação relacionada a risco. Portanto, o que é que diz aqui o artigo 25 sobre esse assunto? Estamos no artigo 25. O edital vai identificar o artigo 25 como um dos artigos relevantes. Artigo 25, parágrafos 1º, 2º, incisos 1 a 5. O que é que diz, então, o artigo 25? Que o funcionário fará jus a uma gratificação da função policial por ficar compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, incompatibilizado para o exercício de qualquer outra atribuição, já que nós falamos ali que a incompatibilidade é a regra. Ressalvados os casos expressamente previstos, já colocamos aqui no quadro, as exceções. Diz ainda o parágrafo 1º desse artigo 25 que a gratificação sujeitará o funcionário ao regime de dedicação integral ao trabalho. Dedicação integral. Dedicação integral que vai determinar o número mínimo de horas. Dedicação integral de, no mínimo, 200 horas mensais. No mínimo, porque ele pode fazer também hora extra, pode ultrapassar essas 200 horas. Diz ainda o artigo 25 que o regime, ele é específico desta categoria e também que o policial, essa gratificação não poderá ser acumulada com qualquer outra referente à atividade de risco, porque ela abrange, ela engloba uma suposta gratificação por atividade de risco. Ok? Portanto, é a medida compensatória pela incompatibilidade. E o último ponto aqui do primeiro bloco, que nós vamos passar para a resolução das questões, são os deveres. Vamos lá para o último ponto importante. Os deveres do funcionário policial. Quais são os deveres? Esses deveres, eles são imposições previstas no artigo 30 e se houver descumprimento a qualquer desses deveres, nós vamos ter a aplicação das sanções disciplinares que estão previstas também no estatuto. Porém, as sanções nós vamos estudar apenas no segundo bloco, mostrando aqui que realmente dá para exaurir esse conteúdo. Nosso conteúdo é pequenininho, por isso que eu vou cobrar que você acerte todas as questões. Aqui não tem como errar. Nós estamos fazendo a revisão geral. Então, quais são os deveres do funcionário público? Estão indicados no artigo 30. Vamos citar aqui os principais. Primeiro, dedicação e fidelidade à pátria, inclusive com o seu próprio sacrifício, sacrifício de sua própria vida, colocar a pátria em primeiro lugar. Então, o primeiro dever aqui, podemos colocar a total, dedicação integral. Não é à toa que ela engloba no mínimo 20 horas mensais, dedicação integral e fidelidade. A quem? A pátria. Primeiro ponto importante, primeiro dever. Segundo, respeito à hierarquia. Respeito à hierarquia no exercício de suas atribuições funcionais. Terceiro, frequentar com assiduidade os cursos de aperfeiçoamento. Por que é tão importante isso? Para garantir a qualificação do funcionário policial. Então, assiduidade nos cursos. Frequentar com assiduidade os cursos de formação. Esses cursos que serão, em sua maioria, oferecidos pela própria academia de polícia. Então, se ele for compulsoriamente matriculado, ele tem o dever de frequentar com assiduidade. E assim, zelar, preservar pela dignidade da função policial. Zelar pela função policial. Pela função exercida por ele. O que vai levá-lo a ter uma conduta irrepreensível. Zelar pela função e ter conduta irrepreensível. Aquela totalmente ilícita, legal, que não fere a honra, a imagem do órgão ao qual ele pertence. Conduta irrepreensível. Portanto, diante desses deveres, se o policial civil cumpre com tais deveres, ele não vai sofrer nenhuma das sanções disciplinares. Ele vai estar agindo regra geral, de acordo com o que a lei impõe. Mais adiante, nós vamos observar que alguns artigos vão definir quais são as condutas infracionais que poderão gerar uma responsabilização desse policial. Mas aí, é caso ele descumpra com qualquer desses deveres indicados no artigo 30. Portanto, temos aqui no quadro um resumo dos principais aspectos do nosso estatuto. Ciente de que o estatuto é um regramento geral, que ele vai definir de forma ampla os principais pontos relacionados à atividade funcional do policial. Vamos passar aqui para as questões, separei algumas questões bem interessantes, mais ou menos no modelo que nós esperamos que a banca cobre na sua prova. A partir da resolução dessas questões, nós vamos conseguir, então, compreender o quanto que nós vimos até esse momento é muito importante. Deixando de lado as sanções disciplinares e a responsabilidade, o que será estudado apenas no segundo bloco. Me acompanhe, portanto, pelo material, dê uma olhadinha nas questões que eu selecionei para esse momento. Primeira questão. Com fundamentação nas disposições constantes na Lei 6.425, lei que regulamenta o estatuto da polícia, analise as assertivas abaixo. Nós vamos analisar uma por uma. Separei questões a princípio somente do que foi estudado até o momento. Primeira assertiva. A função policial é incompatível com o desempenho de qualquer outra função pública ou privada, com exceções previstas na lei. Foi o que nós vimos aqui logo no artigo 4º. A função policial, a princípio, ela é, sim, incompatível com qualquer atividade pública ou privada. É diferente do que se aplica aos demais servidores públicos. Regra geral, o servidor público fica incompatibilizado para exercício de cargo, emprego ou função pública. Ele pode, sim, exercer uma atividade privada desde que tenha compatibilidade de horário. Mas para o policial não existe essa possibilidade. Ele é incompatível para o exercício de qualquer função pública ou privada, qualquer cargo público ou privado. Salvo as exceções aqui previstas. Portanto, esse item 1 fica correto. Do jeito que está aqui, está correto. A função policial é incompatível, sim, com o desempenho de qualquer outra função pública ou privada, com as exceções previstas nessa lei. E nós já falamos sobre todas elas previstas no artigo 4º. Dois, a lei confere aos funcionários policiais civis o mesmo tratamento atribuído aos demais servidores do Estado. Dá uma olhadinha aí no artigo 2º. Observa bem o que é que o artigo diz. Logo no caput, em razão da natureza das atribuições do cargo exercido pelo policial, ele terá tratamento diferenciado, característico dos demais servidores do Estado. Porém, havendo a omissão, aí sim nós podemos fazer uso da lei 6.123 de 68, que essa sim vai regulamentar a vida funcional desses demais servidores. Isso fica bem claro no parágrafo único. Quando diz, nos demais casos, portanto, ficam os referidos funcionários sujeitos a esse regime. Regra geral, esse é o regime aplicado aos demais funcionários do Estado. Portanto, o item 2, incorreto, quando ele diz que o tratamento é o mesmo. O artigo 2º esclarece que não é. Terceiro, no caso de exigência da segurança nacional, ficam os funcionários policiais subordinados à autorização expressa do secretário de segurança pública. Sim, existe essa previsão? Sim. Está no parágrafo 3º do artigo 4º. Somente quando houver necessidade. Ciente de que nós temos também a possibilidade de que esse funcionário policial possa ocupar o seu cargo com a atribuição de exigência da segurança nacional. Então, esse item fica correto. E o 4º? É permitida a acumulação de cargos de natureza policial? Por exemplo, é possível acumular um cargo de policial civil do Estado de Pernambuco com outro cargo de policial civil do Estado do Ceará, por exemplo? Claro que não é. Totalmente proibido. A princípio, nem poderia acumular. Só pode acumular nessas três possibilidades aqui indicadas, previstas na lei. Agora, acumulação de cargo de natureza policial com outro cargo de natureza policial, completamente proibido. Isso aqui é uma proibição expressa, não tem condições, totalmente proibido no artigo 4º, parágrafo 2º. É vedada a acumulação nesse caso. Então, nessa primeira questão, nós vamos ter como itens corretos apenas os itens 1 e 3. Podemos marcar o B como item correto da questão. Aqui, a banca explorou bem os primeiros artigos do Estatuto. A questão da natureza jurídica do cargo, da diferenciação do cargo de policial civil com os demais cargos estaduais, assim como a incompatibilidade para o desempenho de atividades. Ela só não tratou da contrapartida, que é a gratificação de atividade policial, mas que nós vamos abordar certamente aqui em outras questões. Portanto, primeira questão, item B, passamos para a análise da segunda questão. A Lei Estadual 6.425, de 1972, dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários públicos policiais civis do Estado. Olha por que ele é peculiar. Porque nós estamos falando da natureza de um cargo específico de atribuições diferenciadas, fundamentadas na hierarquia e na disciplina. Sobre o Estatuto, assinale a alternativa correta. Item A. Ressalvado o magistério eventual em estabelecimento de ensino e a acumulação legal de cargos ou a segurança nacional, nos casos em que a segurança exigir, então aqui nós já temos as três exceções. Ressalvados esses três casos, é incompatível com o desempenho de qualquer outra atividade de natureza pública ou privada? Perfeito. Ele está trazendo justamente as três ressalvas para nos dizer que em outras hipóteses é totalmente incompatível a acumulação. Seja atribuição de natureza pública ou privada. Então pode marcar aí o item A. Já encontramos o item correto na questão 2. Mas vamos dar uma olhada nos demais itens, porque a partir da identificação do erro, nós vamos ter mais aprendizado sobre o nosso conteúdo. Então vejamos o B. A gratificação de função policial poderá ser acumulada com qualquer outra referente à atividade de risco? Temos aí o artigo 25, que nos traz a contrapartida dessa limitação oferecida ao policial civil dele não poder acumular seu cargo com outras atribuições de natureza pública ou privada. Daí surge a gratificação de atividade policial, que vai exigir desse policial uma dedicação integral, de no mínimo 200 horas mensais, e vai englobar atividade de risco. São dois os objetivos da gratificação de atividade policial. Ser, então, algo que vai reduzir, diminuir, amenizar os prejuízos sofridos pelo policial por não poder acumular cargo e, ao mesmo tempo, em razão do risco a que ele está submetido. Dá, então, que o item B fique incorreto, porque ela diz que ela poderá ser acumulada com qualquer outro. Não pode, porque ela já engloba uma gratificação, uma eventual gratificação de atividade de risco. Então, não é possível a acumulação. Fica proibido e está prevista essa proibição no artigo 25, parágrafo 3º, que diz que essa gratificação não poderá ser acumulada com qualquer outra referente a risco de vida. Falso. Vejamos o C. Na defesa da honra, da segurança e da integridade da pátria, o policial civil não tem, em hipótese alguma, o dever de arriscar a própria vida. Nesse caso, nós vamos lá para o artigo 30. Analisando aqui no artigo 30, quais são os deveres do funcionário policial? Dedicação integral e fidelidade. Essa dedicação integral e fidelidade exige que o policial assuma suas atribuições independente de colocar a sua própria vida em risco. Em primeiro lugar, ele vai colocar a pátria. Daí, então, que o item fique incorreto. Na defesa da honra, da segurança e da integridade da pátria, o policial civil tem, sim, o dever de arriscar a própria vida. Em defesa da honra, segurança e da integridade, ele vai atuar mesmo colocando em sacrifício sua própria vida. Item correto. D. A Lei 6.425 revogou totalmente a Lei Estadual 6.123. A Lei Estadual 6.123, essa aqui, ó. É a lei que regulamenta a vida funcional dos servidores do Estado de Pernambuco. Ela revogou totalmente essa lei que não se aplica mais aos policiais civis do Estado. Aqui, voltamos lá para o artigo 2º. A lei deixa claro, o Estatuto do Policial Civil deixa claro que ele será regulado, sua vida funcional será regulada por uma lei própria, por conta da natureza específica do cargo, das atribuições inerentes a esse cargo. Mas isso não significa dizer, de forma alguma, que nós vamos abrir mão do que está regulamentado na Lei 6.123. Certo? Aqui temos, sim, informações de muita relevância. Então, uma coisa não revoga a outra. Essa aqui vai continuar sendo utilizada para regular a vida funcional de quem? Dos demais servidores do Estado. Então, item incorreto. E, por fim, o E. Diz que não é vedada ao funcionário a acumulação de cargos de natureza policial. Totalmente vedado, vimos até esse ponto na questão anterior. Vedado em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 2º. Daí, então, que a questão de número 2 tem como item correto, somente o item A. É uma questão muito boa, porque ela abordou vários aspectos que nós vimos aqui. Está tudo no quadro. Ela abordou natureza do cargo, abordou a incompatibilidade, gratificação de atividade policial e os deveres do funcionário policial. Abordou tudo numa questão só. E é assim que eu acredito que será cobrado na sua prova. Essa questão aqui foi uma questão de prova anterior. Imagino que, da mesma forma, a banca pode exigir vários assuntos numa mesma questão, porque esses assuntos aqui estão todos eles relacionados uns aos outros. Daí, sendo fácil exigi-los todos em uma única questão. Portanto, questão de número 2, podem marcar o item A como nosso item correto. Aí passaremos para a questão 3. A função policial, considerando suas características e principais finalidades, deve ser exercida com respeito à hierarquia e baseada na disciplina. É a base desse modo, estabelece o estatuto dos policiais civis do Estado que seu cargo é incompatível com o desempenho de qualquer outra atividade pública ou privada. Salvo. Então, a regra qual é? Incompatibilidade, mas temos sim as exceções e você tem que conhecê-las. O que a banca quer na terceira questão é apenas que você indique qual é a situação excepcional. Item A, magistério regular em estabelecimento de ensino. Observe bem, magistério eventual, esporádico, porque o policial civil não pode deixar de lado sua principal atribuição. Magistério regular significa que ele deixaria em um segundo plano, já que regular seria o magistério. Falso. Magistério eventual. Portanto, primeiro item, item A incorreto. B, acumulação legal de cargos, empregos ou funções. Cuidado com o que está previsto no estatuto. Fala sim na possibilidade de acumulação legal, mas somente de cargos. Ele não cita funções, ele cita apenas cargos. Também não cita emprego. Portanto, acumulação legal de cargos, embora o artigo 37 da Constituição Federal venha citando sim a acumulação de cargo, emprego ou função. Mas aqui ele só cita cargo. Incorreto. C, é possível acumulação quando a segurança nacional o exigir. Correto. Por exigência da segurança nacional, é possível sim essa acumulação. Entra então em uma das três hipóteses excepcionais, em uma das três exceções. Daí pode marcar o item C. Mas vejamos o D. É possível a acumulação para exercer outro cargo de natureza policial? De forma alguma, é proibido. Exercer mais de um cargo de natureza policial vai contra a necessidade de total dedicação ao serviço que nós vimos que é decorrente, é o que gera o pagamento de uma gratificação de atividade policial. E o item E, para exercer cargo de natureza policial em outro estado. Da mesma forma, proibido. Então a terceira questão pode marcar o item C como o item correto. E é mais uma questão envolvendo especificamente o assunto incompatibilidade para o desempenho de atividades com previsão contida no artigo 4º. Vamos lá para a questão de número 4. Aqui a questão vai cobrar o assunto deveres com previsão no artigo 30, já abrindo a possibilidade de que daqui a pouquinho nós vamos discutir as sanções disciplinares. Diz o artigo 4º. Sobre os deveres do policial, em conformidade com o disposto no estatuto, analise as assertivas abaixo. Sobre os 5 deveres. Aqui eu coloquei 4 porque eu juntei o 4 e o 5. Zelar pela função pública exercida e ter uma conduta irrepreensível. Aquela que respeita a imagem da corporação ao qual ele pertence, do órgão. Isso é ter uma conduta irrepreensível. Uma conduta que não pode ser discutida porque ela é correta, justa, prova, leal, de acordo com o que pede a legislação. Então, levando em consideração essa pequena abordagem, vamos lá para os itens, encontrar os corretos. 1. É dever do funcionário policial a dedicação e a fidelidade à pátria. Primeiro dever. Inclusive com o sacrifício da própria vida. Quer dizer que ele vai colocar em primeiro plano, em primeiro lugar, a pátria. Correto. Está previsto no artigo 30. Dá uma olhada no artigo 30. É bom que você conheça esses deveres porque vai te dar subsídio e fundamentação suficiente para entender quais são as transgressões disciplinares. Quais são aquelas condutas que deverão ser repreendidas porque não são corretas e que vão gerar a aplicação de uma sanção. Item 1, portanto, correto. Item 2. Os deveres dos funcionários públicos e civis são específicos dessa categoria. Não podendo ser extensíveis ao funcionário policial. Não foi bem isso que nós estudamos. Funcionário policial possui, sim, seus deveres específicos. Porém, existe a possibilidade de utilização somente por analogia. Incorreta. 3. É facultado ao policial frequentar os cursos instituídos periodicamente pela Academia da Polícia Civil ou estabelecimentos congêneres em que haja sido compulsoriamente matriculado. Olha aí. Obrigação, assiduidade nos cursos. Nos cursos de aperfeiçoamento, sejam aqueles ofertados pela Academia de Polícia Civil ou em estabelecimentos congêneres. Já vi uma questão perguntando se a obrigatoriedade de assiduidade era apenas nos cursos oferecidos pela Academia e é incorreto. É possível, sim, que a polícia faça convênios com outras entidades, estabelecimentos congêneres que também possam oferecer qualificação ao policial. Então, foi matriculado, tem que comparecer. Assiduidade é um dos deveres. Então, o item 3 fica falso. 4. É dever do funcionário policial ter conduta pública irrepensível, aquela que não vai ser discutida porque está correta, está respaldada, é uma conduta proba, leal, justa, portanto, irrepreensível. Item correto. Daí, então, que, baseando-se com fundamentação no artigo 30 do nosso estatuto, estão corretos apenas os itens 1 e 4. Daí que o nosso gabarito é item C. Quarta questão, item correto, item C. Questão de número 5, ainda sobre os deveres. Não constitui um dos deveres do funcionário policial segundo o disposto na Lei nº 6.425, de 72. Não constitui um dos deveres. Então, não está previsto aqui no quadro, não está aqui colocado no quadro, não está previsto no artigo 30. Qual seria? Item A. Dedicação e fidelidade à pátria, cuja honra, segurança e integridade deve defender, mesmo com sacrifício da própria vida. É um dos deveres, é o primeiro dever previsto no artigo 30. Observe como isso é costumeiramente cobrado. Observe a quantidade de questões aqui que já discutiu, essa necessidade de honrar a pátria, de colocar em risco a própria vida. Afinal, a atividade policial é uma atividade de total dedicação. E ele vai sim ser gratificado em razão do risco que a sua vida está passando pela gratificação de atividade policial. Portanto, item A é um dos deveres, nós não podemos marcar, já que o objetivo da quinta questão é pedir que você indique o incorreto. B. Disciplina e respeito à hierarquia, também é dever. É o dever básico, é o primeiro dever do policial civil, de qualquer agente da segurança pública total, respeito à disciplina e à hierarquia. Portanto, não podemos marcar o item B. C. Frequentar com assiduidade para fingir aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos profissionais, os cursos instituídos periodicamente pela academia de polícia civil ou com gênero em que haja sido compulsoriamente matriculada. Veja que tem que ter a compulsoriedade da matrícula. Não foi voluntário, não foi um curso que ele teve interesse em fazer. Foi o órgão que o incluiu nesse treinamento, entendendo que era necessário o seu aperfeiçoamento para que ele possa exercer o cargo da melhor forma possível. Também é seu dever. D. Zelar pela dignidade da função pública. Lógico, obrigação. Zelar pela função, pela dignidade de suas atribuições. Está tudo correto. O falso vai ser o é. Ter conduta pública repreensível. Repreensível. Repreensível é aquela conduta que merece ser repreendida, que merece ser sancionada. Isso aí já partimos para o fato de que o servidor praticou um ato ilícito. Então, isso não é dever. Essa aí não é a recomendação. A recomendação é a conduta irrepreensível, aquela que não vai ser objeto de discussão, porque o policial vai estar honrando com a sua farda, com o cargo que ele ocupa, honrando a instituição. Portanto, o item E é o incorreto, porque a conduta dele deverá ser irrepreensível. Não pode ser objeto de discussão, porque trata-se de uma conduta correta, totalmente respaldada nos ditames legais. Questão de número 5, item E. É o item falso. E a questão de número 6. Sobre os deveres do funcionário policial, em conformidade com o disposto no Estatuto, analise as assertivas abaixo. Vamos analisar os nossos itens. 1. Constitui transgressão disciplinar. Bom, essa questão aqui, ela já está cobrando conhecimentos que nós vamos abordar no segundo bloco, mas é interessante resolvê-la, porque ela também trata da questão dos deveres. Conforme nós já vimos, os deveres são imposições. No caso de descumprimento de qualquer dos deveres, aí nós vamos ter a aplicação da sanção disciplinar. Quando o agente descumpre o dever funcional, ele vai praticar uma transgressão, que é um descumprimento do dever funcional. Aí temos transgressões de natureza leve, de natureza média, de natureza grave. Quanto mais grave a transgressão, maior será a sanção disciplinar, que nós vamos verificar no próximo bloco. Nós temos desde uma advertência, que é uma sanção bem leve, passando por uma suspensão, passando pelas mais graves, que são as medidas expulsórias. Portanto, o item 1 diz que, constitui transgressão disciplinar, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. Sem dúvida, é uma transgressão disciplinar. Está fazendo uso do cargo de forma indevida. Isso aqui abusa, inclusive, os princípios da administração pública contidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da impessoalidade, que diz que o agente público deve deixar de lado qualquer interesse pessoal de terceiro no momento do exercício das atribuições do cargo. Ele deve agir exclusivamente como agente público. Então, se ele está utilizando-se do cargo para obter favorecimento pessoal, algum tipo de benefício, isso é, sim, uma transgressão. Correto. Dois, é dever do funcionário policial a dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, segurança e integridade deve defender, inclusive, com o sacrifício da própria vida. Novamente, aquela obrigação, aquele dever previsto logo no inciso 1 do artigo 30. Sempre cai em prova. Correto. Três, constitui uma transgressão disciplinar, ou seja, essa falta funcional, retirar, com prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição ou que esteja sob a responsabilidade da mesma. Cuidado com esse item. Temos um erro aqui bem escondido. De fato, é proibido, é transgressão, retirar da repartição um objeto que não lhe pertence. Mas com autorização pode. Olha a exceção. Com autorização pode. É a mesma coisa quando se diz que é proibição, é proibido sair, largar o serviço sem autorização. Mas com autorização pode. Com autorização da chefia, você não vai estar desrespeitando a hierarquia, a lei. Então, o erro do item 3 é quando ele diz com prévia autorização. Se for com prévia autorização, não constitui transgressão disciplinar. Ele vai estar dentro da legalidade. Por isso, item 3 incorreto. E o 4? Os deveres dos funcionários públicos civis são específicos dessa categoria. Não podendo ser extensíveis ao funcionário policial. Já vimos isso aqui em outras questões. Também está incorreto. Vai contra a natureza do cargo indicado no artigo 2º. Portanto, itens corretos na questão de número 6. Somente os itens 1 e 2. O 3 e o 4 estão incorretos. Então, podemos marcar como o correto o item A. Questão de número 6. O item A é o item que corresponde à assertiva correta. E com isso, nós vimos os primeiros pontos do estatuto, já que o nosso objetivo aqui é exaurir o conteúdo. É na aula de hoje aprender tudo. Ainda dá tempo? Está dando, né? Vocês estão aí acompanhando, estão participando do blog. Mandem suas dúvidas, ok? Precisando de alguma coisa, manda aí. Ah, eu não entendi um ponto, o artigo tal ficou confuso. Esse é o momento. Afinal, a prova está em cima, esse é o momento de tirar todas as dúvidas. Falamos aqui do que tem de mais importante nesse primeiro ponto. De forma que, com o que foi estudado nesse momento, nós já temos informações, subsídios suficientes para o segundo bloco. O que é que nós vamos abordar no segundo bloco? Nós vamos abordar as responsabilidades e as penas disciplinares. Porque, afinal, primeiramente, nós temos que entender quais são os deveres. Porque, a partir daí, geram-se sanções. Como nós estamos estudando estatuto, tem que lembrar que todo estatuto segue o mesmo regramento. Ele começa com o ingresso, que não vem ao caso aqui, não foi cobrado para vocês, afinal, isso mudou muito com a Constituição Federal de 88. Passa depois pelos direitos, que é o que nós estamos abordando nesse primeiro momento, principalmente no que se refere à gratificação de atividade policial, e finaliza com os deveres. Deveres que, em caso de descumprimento, vai gerar, sim, uma responsabilização de natureza civil, penal e administrativa. e, no próximo bloco, nós daremos continuidade com as sanções de natureza administrativa, onde nós vamos analisar as penas disciplinares aplicadas em casos de transgressões. Mas aí, esse assunto fica para o próximo bloco. Voltamos daqui a pouquinho, continue mandando as dúvidas e até mais. E aí, e aí, e aí, e aí,